A região do Buritis foi esquecida e abandonada por muito tempo. Mas agora o Buritis tem voz. Sou Braulio Lara, vereador aqui da região do Buritis. Nesse meu primeiro mandato alcancei um feito histórico. Fui o vereador que mais encaminhou investimentos pra cá. Foram mais de 4 milhões de reais que destinei pra cá justamente pra resolver os problemas da nossa região. Veja só o que conquistamos juntos. E vem muito mais por aí. Agora a região do Buritis tem voz. E pro bom trabalho continuar, a solução é Braulio Lara reeleito. Então, dia 6 de outubro, vote Braulio Lara 3123. A região do Buritis